E meta de inflação? O senhor, quando foi presidente do Banco Central, tentou baixar a meta de inflação, Mantega ganhou e não deixou baixar. Depois, quando o senhor virou ministro, o senhor foi baixando, começou esse processo de baixar, hoje está 3%. Mas aí os assessores da campanha do ex-presidente Lula estão falando em ter meta de inflação crível, não está muito claro exatamente o que é isso. O senhor acha que deveria voltar para uma meta de inflação maior aqui no país do que os 3%? Eu acho que a meta, como foi estabelecida na época, foi, na verdade, foi bem. Quer dizer, nós tínhamos uma inflação ao redor de 12, por aí, em maio do primeiro ano de governo, em 12 meses ela chegou a 17. Nós fixamos aí uma meta ao redor de 8, que depois foi 5, em 2004. E depois 4,5, que já é uma meta bastante boa para mercados emergentes, de uma maneira geral. Podia baixar um pouco mais à frente, mas acho que está ok. Agora, subir isso, aí é absolutamente negativo. É uma questão clássica, entende? Você é quase como uma questão de curto prazo e olhar um pouco à frente. É o seguinte, quando você sobe os juros para baixar a inflação, você diminui um pouco a atividade econômica. Então, uma visão que eu chamo de MILP, olha e diz, bom, então fala o seguinte, deixa a inflação subir, está certo? Baixa os juros, deixa a inflação subir e fica alta porque o país vai produzir mais. Não vai, porque a inflação, ela desorganiza a atividade econômica. Então, por isso é que o Banco Central americano, por exemplo, que tem na sua lei dois mandatos, maximizar o emprego e manter a inflação na meta, com o tempo já há um século, eles concluíram que a melhor maneira de maximizar o emprego é manter a inflação na meta, porque a inflação desorganiza a economia. Então, é esse o segredo. Você tem que manter a inflação na meta e baixa, porque se uma meta é muito elevada, você não tem meta.